Eita porra! Caralho! Bora, 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 bora! Puta que pariu, velho! Marcos is the man down. Rodrigo lays it wide. This is Vinicius. Oh, puta que pariu, velho! Just a fraction away from turning that in. Yeah. This is Vinicius. It's Vinicius. Yeah! 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 Woo! 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 Oh, no! Oh, no! Vamos Brasil! Vamos Brasil Brasil! Uuuu! Suntai! Isso foi Sunae! Puta que país que está lá no lugar! ae o 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 Eita porra, eita porra! Eita porra, eita porra! Eita porra!